Eu cresci no interior do Maranhão, uma cidade muito pequena, com pouquíssimos habitantes e sem nenhuma oportunidade na nossa cidade de crescimento, de trabalho, essas coisas. A minha mãe e o meu pai, eles tiveram oito filhos. Isso porque a minha mãe passou por vários tipos de aborto, inclusive passou por um aborto espontâneo, tinha ficado muito mal por conta desse aborto e não queria engravidar de jeito nenhum, sabe? E ela e o meu pai, eles apoiavam as minhas irmãs mais velhas, porque são cinco mulheres, quando irem crescendo, ir saindo da cidade pra trabalhar, pra crescer na vida, pra tocar a vida delas. Porque realmente na cidade que a gente morava, não tinha pra onde crescer. E eu por ser caçula, eu fui ficando, fui ficando, fui ficando. Só que eu, a vida inteira, tive que ir pra casa do vizinho da minha mãe. Ela me mandava pra lá e ela nunca tinha me falado porquê, que ela sempre me deixava com ele como se ele realmente fosse tipo um grande tio mesmo. E eu cresci, né, chamando ele pelo nome e fui achando que ele era o meu tio. Até que um dia a bomba estourou, né, numa briga ali do meu pai e da minha mãe. Eles brigaram e eu peguei a conversa andando. E depois eu pedi pra que eles me contassem o que que tava acontecendo, por que que eles estavam brigando, por que que o meu nome e o nome do vizinho tava no meio. Eu já achava muito estranho eu ter que ficar indo aos finais de semana pra lá, ficar, dormir na casa dele, entendeu? Tipo, eu era obrigada a isso, só que ninguém nunca me explicava porquê. Eu sempre pensei assim, ele é um tio muito legal. Só que lá na casa desse meu tio, o vizinho no caso, eu vivia coisas, situações que eu não falava dentro da minha casa. Porque minha mãe era muito agressiva, né? Minha mãe brigava, minha mãe batia, minha mãe e meu pai às vezes quebrava o pau em casa. E se eu falasse alguma coisa que eles não gostavam, eu apanhava. E muitas das vezes, estar na casa do vizinho era bom, porque eu podia ter de tudo, eu vivia bem. Só que eu passava por alguns desagrados que eu não comentava com ninguém. Quando teve a briga do meu pai e da minha mãe, que eu pedi pra eles me contarem o porquê desse relacionamento meu com o vizinho, por que que eu tinha que ir pra casa dele, eu descobri que a minha mãe, depois dela ter tido o primeiro aborto espontâneo, vários abortos dela, na verdade, depois ela ter tido o último aborto espontâneo dela, ela decidiu que não queria ter mais filho. Ela ficou muito mal na época, ela precisou de ir na cidade vizinha pra tirar o bebê. Ela já tava grávida de 5 meses e na nossa cidade não fazia curetagem. Então, o vizinho, que já tinha carro em condição financeira, foi levá-la até o hospital. E tiraram, ela ficou um bom tempo lá, nesse hospital internada. E em resumo da história, pouco tempo depois, a minha mãe apareceu grávida de novo. Mas o que que aconteceu? Quando ela foi lá pra cidade com o vizinho, ela começou a se aproximar desse vizinho. Parece que ele deu amor, carinho, atenção, e viveu coisas com ela que o meu pai, ela já não estava na mesma vibe de sentir. Ela acabou traindo o meu pai com o vizinho, e acabou engravidando. Entendeu? E o meu pai perdoou minha mãe, por conta da vida que eles tinham ali, e aceitou e me assumiu. Tanto que o meu pai é meu pai, foi ele que me registrou, e pra mim é ele que é o meu pai. Mas por isso que eu tinha essa responsabilidade, obrigação de ir no vizinho, porque querendo ou não, eu era filha dele. E aquilo me deixou extremamente mal. Pela mentira a vida inteira, por nunca chamar meu pai de verdade de pai. E além de tudo, eu sofri dentro da casa do vizinho essas pequenas coisas, que é agora a segunda parte da história. Como desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente e eu durmo na casa dele, ele que sempre me deu banho, ele que sempre cuidou de mim. Então vocês já imaginam o que deve ter acontecido, né? Ele abusava de mim, diversas formas, de diversas maneiras, de diversas posições. Ele me machucava, ele fazia coisas pesadas comigo, sabe? E acaba que eu pensava que aquilo era certo, porque ele fazia com cuidado, ele fazia com amor, ele falava que me amava, e ele me dava de tudo o que eu queria. Tanto que na minha cabecinha, quando eu tivesse uma filha, eu também podia fazer isso com ela. Mas eu achava estranho o fato do meu pai biológico não fazer isso comigo e o vizinho fazer, entende? Tipo, o vizinho me amava de um jeito diferente, eu não tinha liberdade de falar isso dentro de casa, depois eu descobri que eu sou filha dele, e... fiquei completamente doente. Eu comecei a tentar me matar, tomei vários tipos de remédio, meu psicológico extremamente abalado, não sabia lidar com as questões, não entendia de nada da vida. Foi quando, com 13 anos de idade, eu conheci um rapaz na escola, que ele era mais velho, uma escola pública, então tem gente de várias idades, sabe? E aí ele pegou, e a gente começou a se aproximar. E quando eu comecei a entender sobre órgão sexual, sobre relação sexual, sobre tudo isso, é que eu vim entender que o vizinho, no caso, o meu pai, que eu nem chamo aquele monstro de pai, o que ele fazia comigo era extremamente criminoso. E quando eu comecei a namorar, eu primeiro não sabia nem como eu contava isso, eu só ouvi, só de ouvir eu já desencadeei mais trauma, mais crise de ansiedade, mais depressão e fiquei mais doente, tentei me matar mais vezes. Aí quando eu, esse rapaz, começou a me amar, começou a me abraçar, começou a me proteger, eu quis ficar com ele, eu quis ter um relacionamento com ele, foi onde o vizinho começou a implicar. Começou a falar que não queria, que não podia, que não era assim que funcionava, e ele começou a ficar com ciúmes. E foi quando, de fato, eu contei pro meu namorado tudo que eu vivia dentro da casa, todo o sofrimento, fiquei muito abalada psicologicamente, e ele, com medo do que a gente poderia fazer, porque ele também não era uma pessoa assim, digamos que tinha a maior entendimento do assunto pra poder me ajudar, a gente pensou num jeito de fugir dessa situação. E o único jeito da gente fugir dessa situação era a gente saindo da cidade, era eu falar que ia pra aula e fugir com ele, e ele também ir pegar e fugir comigo. E foi isso que a gente fez. Num dia, quando a gente tava indo pra aula, eu peguei minha mochila, peguei umas mudas de roupa, porque eu também não tinha muita coisa, nunca tive muita coisa, encontrei com ele, atrás da escola, ele também, a gente decidiu pegar um ônibus, aí do ônibus a gente foi pra rodoviária, e da rodoviária a gente escolheu uma cidade aleatória, dessa cidade aleatória a gente escolheu outra cidade aleatória, ele que tinha dinheiro, não era eu que tinha dinheiro, e aí a gente foi pra casa de um amigo dele em outra cidade, aí quando a gente chegou lá, esse amigo dele deu uma oportunidade de emprego pra ele, pouquíssimo tempo depois ele conseguiu alugar uma casinha, a gente passou muita dificuldade, não tinha comida, não tinha geladeira, não tinha cama, a gente conseguiu com muito custo comprar um colchão, e a nossa vida foi muito sofrida, mas hoje a gente já tá junto, tem seis anos, eu nunca mais voltei na minha cidade, eu não falo com os meus pais, e sabe quando você finge que você não tem vida? Sou eu, eu tenho muita saudade do meu pai biológico, e tem saudade da minha mãe também, mas de certa forma eu carreguei uma dor que criou um bloqueio, uma casca nessa saudade que não me deixa falar com ela e amá-la, sabe? Que é o fato da mentira, é o fato dela ter traído meu pai, é o fato dela ter engravidado do vizinho, e o fato dela ter me obrigado a ir pra casa do vizinho, o fato dela nunca ter me educado direito, nunca ter sido minha amiga, nunca ter conversado comigo, ter me deixado de ser abusada, ter perdido minha virgindade com um cara que era meu pai, enquanto eu era uma criança, e ela nunca saber disso, então eu fiquei cheia de dores, de traumas, de decepções, de coisas que, às vezes ainda que tenho crise de choro, e o meu maior psicólogo hoje é o meu marido, coitado, que não tem culpa de nada, mas que me fez fugir da situação, a gente nunca denunciou, às vezes eu penso que é tarde demais, eu não sei se é tarde demais, porque agora eu já tenho uma vida, já tenho filhos, já passei disso, e a única coisa que eu peço, é pra que Deus tire essa dor do meu coração, que eu consiga perdoar, as pessoas que fizeram isso comigo, todos os responsáveis que fizeram isso comigo, e proteger o meu filho ao máximo, e dar pra ele tudo que eu não tive, principalmente proteção, amor e amizade. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Bom, essa história é muito forte, muito tocante, muito chocante, que bom que esse anjo da guarda apareceu na vida dela, pra tirar ela dessa situação, e que pena que os dois, dois jovens, não tinha maturidade ainda, pra conseguir lutar contra isso, mas por isso que a gente tá aqui, pra gente encorajar, independente da sua idade, se você é criança, jovem, adolescente, a partir do momento que você sobe, qualquer tipo de abuso dentro da sua casa, peça ajuda, se a sua mãe não conversa com você, se você não tem ninguém, procura pessoas na rua, na escola, vai na delegacia, mas procura ajuda, não fica calado, gente, porque a cura, ela começa a partir do momento em que você tira essa dor de dentro de você, e essa garota, ela precisa sim, de tratamentos psicológicos, de ajuda, porque o emocional fica abalado, o psicológico fica abalado, a energia fica pra baixo, e aí tudo na vida parece que não anda, e não flui do jeito que a gente gostaria de que fluísse, principalmente quando a gente briga com os nossos pais, os nossos pais, eles têm um poder de prosperidade muito grande na nossa vida, então é muito triste quando a gente vê que uma mãe ou um pai, não tá aplicando essa prosperidade, essa abundância na vida do filho, tá aplicando uma rejeição, uma gritaria, um maltrato, uma agressão, e faz com que essa criança cresça completamente traumatizada, e me admiro muito ela ter conseguido atrair uma pessoa de tão sucesso na vida dela, ela merece, porque infelizmente, essas pessoas não conseguem manter um relacionamento, sabe, tende a estar sempre instável, tem muitas pessoas que passam por isso, então muita luz pra você que me mandou essa história, muita força pra você, que você consiga tirar todos esses traumas de dentro de você, que você algum dia consiga falar, tanto pra sua mãe, quanto pro seu pai, quanto pra esse vizinho que fez isso com você, tudo que eles fizeram, como eles te machucaram, porque se tem pessoas que precisam de ouvir, são eles, né, e é uma forma de você também, se sentir bem, você não precisa esperar nada de ninguém, você só tem que falar, se querem ou não querem acreditar, se querem ou não querem, se vão gritar, se não vão, já não é problema seu, fizeram com você, você tá falando e ponto, entendeu, eu espero que você tenha muita força dentro de você, e dentro de todas as mulheres que estejam passando por dentro dessa situação, sinta-se abraçada sempre, tá bom, denunciem, tá bom, isso é crime, com certeza, diz que sem, também, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí